Corvo que foi quem o viu primeiro, o estranho animal branco levado pelas ondas negras rumo à costa. Karina sempre teve o hábito de ler para a filha e mesmo bem novinha, ela já dava livros de presente para a Clara. Desde os seis meses já com livrinhos de banheira, livros apropriados para a idade e adora. Ela gosta mais que os brinquedos, gosta muito de vir aqui, eu sempre trago, que aqui é um ambiente bem gostoso, que ela tem liberdade para escolher os livros, sentar, folhear. E é isso, tendo contato desde pequenininha. Ela também incentiva a Lohane, amiga da família, que hoje vai sair da livraria com um exemplar novo de poesia. Eu estou levando o livro da Lia, é o feitiço da palavra. Quando eu começo a ler um livro, eu viajo bastante, fico imaginando as histórias, se eu estivesse dentro das histórias. O Vitório, aqui do meu lado, tem nove aninhos e já perdeu as contas de quantos livros leu. Foram centenas e ele foi a inspiração para montar aqui essa livraria. Vitório, como que é para você? Por que é tão importante a leitura? É porque a gente aprende e também quando a gente está, tipo, brincando de charada, aí alguém te pergunta, quanto tempo faz que os dinossauros morreram? 355 milhões de anos. Vitório foi a grande inspiração da Melissa para montar uma livraria voltada principalmente para o público infanto-juvenil. O lugar tem centenas de obras e um mundo de conhecimento. Às vezes as pessoas falam assim, ah, não, quando meu filho começar a ler, eu vou comprar os livros. Olha, ele vai começar a ler a partir do momento que ele tiver disponível para ele livros. E o livro tem uma longa duração. Então, primeiro, é uma leitura, o livro é um objeto, é uma relação puramente sensorial. Então, eu preciso ter o livro. O livro, ah, mas a criança morde. Vai morder, vai babar, vai rasgar. Mas ela vai aprender a cuidar do livro a partir do momento que ela puder fazer isso com o livro. E existem, inclusive, cursos para pais, professores, de que forma inserir o livro na vida da criança. Aqui, olha só, tem um grupo já trabalhando aqui. A Ana, que está aqui comigo, é assessora literária e é quem dá esse curso. De que forma funciona esse trabalho? Porque surgem muitas dúvidas na hora de dar um livro para uma criança, né? Sim. Esse trabalho hoje é focado, aqui estamos com um grupo de professores, que são formadores de leitores e o trabalho dessa assessoria é preparar esses professores para fazer leituras com momentos de mediação, com conversas, não simplesmente ler o livro por ler na escola. Ela ainda alerta que o casamento entre a escola e os pais é fundamental no incentivo à leitura. A gente não consegue sozinha, a escola não consegue sozinha. Ela, sim, tem um papel muito forte de formar. Isso é cultural, né? A gente vem de um tempo muito longo dessa história que a escola forma, mas a escola também, é o que eu venho conversando com as meninas desde ontem, a escola precisa formar os pais também. Então, não só pensar na criança, é numa reunião de pais, é mandar um texto, como que a escola também pode formar a família. Mabel é diretora de uma escola. Ela atua na área da educação há 18 anos e conta o quanto aprendeu em pouco tempo de curso. Nós sempre fazemos uma leitura grande, nós lemos cerca de 300, 400 livros a partir do mês de agosto para escolher os livros literários para o ano seguinte. Só que não escolhemos com tantos detalhes como eu estou aprendendo aqui no curso. O resultado dessa parceria escola-família, que ela já acolhe. O filho dela, o Benjamin, de seis aninhos, já escreveu um livro. Um Menino Incolor é o título. Sobre um menino que não tem cor. O que acontece com ele? Ele é triste, só que um dia ele encontra um arco-íris, pega um pouco das cores e fica colorido. E fica bem feliz? Fica. Esse livro em específico que me surpreendeu foi porque ele perguntou se podia levar para a escola para ler para os colegas. E aí ele leu para os colegas, a professora levou para a classe seguinte, né, do segundo ano. E aí todos gostaram e os coleguinhas até pediram cópias, né? Está famoso já na escola. Já ficou famoso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. E aí Legenda por Sônia Ruberti